Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Rio Chess Open rolando, dá uma olhada quem é que tá participando aqui desse torneio, que bacana, ó. Temos aqui a lista inicial dos nomes, tá? Com o maior rating aqui, com 2.566 de rating, temos Alexandre Fir, na sequência o grande mestre Everaldo Matsura, o grande mestre Alejandro Hoffman, Darcy Lima, temos também o Lucas Piccoli, por aí vai, meu, torneio forte, tá o Eduardo Marra, Vitor Labucia, Juliana Tera, o campeão brasileiro, né? Cara, a Catie tá jogando, né? Então a gente tem, Kaiser Mafra tá jogando, muito legal, tá bom? Torneio aí com a organização do Ed, direção do Ed Rosas, parabéns aí, temos a equipe de árbitros também bem bacana, um abraço aí para o Eric Ramos, enfim, um torneio enorme, o pessoal tá elogiando muito, acompanhem, tá bom? Vou deixar o link aí pra vocês também do site do evento, que vale a pena acompanhar, ver os detalhes, ver o trailer, que tá bem legal. Eu não vou pôr o trailer aqui, porque vai dar problema de direito autoral, né? Mas tá muito bem feito, tá bom? Tá muito legal o trailer deles, vale a pena dar uma olhada. Agora, Rafa, mostra aí, tem premiação, né? Premiação forte aqui, enfim, bem legal mesmo, tá bom? Tem depoimento aqui de vários mestres, vale a pena entrar no site aí e conhecer o que tá rolando. Meus amigos, vamos dar uma olhada, porque a gente tem aqui o Alexandre Fier, está fazendo um feito inacreditável nesse torneio, em seis rodadas, seis vitórias. É impressionante, é realmente impressionante o que ele tá fazendo aqui, e vamos dar uma olhada nas partidas, tá bom? E antes assim, agradecer de coração. Você já tá sabendo dessa novidade? Não, deixa eu contar rapidamente aqui pra vocês, né? O que que vai se transformar aqui o aplicativo XB Pro, no que que ele tá se transformando com a ajuda de vocês, né? Olha só que interessante isso que a gente vai ter, disruptivo, não há nada igual no mundo, tá? Então, o nosso aplicativo XB Pro, que já é um sucesso, que tá aí fazendo milhares de pessoas melhorarem no xadrez, nós vamos melhorar ainda mais o app. Vai passar dos 34 cursos para 120 cursos. Hoje tem 1.200 aulas, vamos pra 4.000 aulas. Vocês têm noção o que que é isso? É pra quê? Mas pra que tanta aula, Rafa? Pra gente poder criar treinos personalizados. Como assim? Nós vamos analisar, nossa inteligência artificial vai analisar tudo que você vem jogando na internet, no chess.com, no LeChess, nos sites, no próprio treino do aplicativo, e a gente vai identificar qual é o seu nível e o que exatamente, onde você tá pecando e onde estão suas forças, e dar um treino personalizado pra você. Significa que não vai existir um treino igual ao de outra pessoa no nosso aplicativo, tá bom? É o Duolingo do xadrez. Além disso, novas funcionalidades, engine pra análise de puzzle, bot pra você poder jogar contra, simulando o ser humano pra jogar do seu nível, puzzle rush, ranking entre jogadores, treinador de aberturas, treinador de visualização de jogadas, pra você ver o tabuleiro, apaga o tabuleiro, tem que descobrir a jogada. Treinador de visualização de casas, eu não sei onde é F5, H5, você vai treinar isso pra ficar com uma visualização boa. E, claro, sempre a nossa democratização, tá bom? Participe! Estamos com uma campanha, tá bom? Com benefícios exclusivos pros apoiadores. A campanha tá sendo um sucesso, a gente já começou a trabalhar ali na produção dos conteúdos, com uma equipe de grandes mestres, tá bom? Internacional, coisa de primeiro mundo. Participe, você também garanta os benefícios exclusivos aí pros apoiadores da nossa campanha, tá bom? Meus amigos, vamos lá dar uma olhada então aqui nas partidas. Começamos com o Alexandre Fierro jogando contra o Otávio. Não é o Otávio Mitsubo, não, é o Laba. Otávio de Souza Laba. É um jogador forte aí de 1900 quase, de rating feed. Abre com o Piondama. Temos aqui C5, Benoni jogada aqui pelo Fierro, legal. A arma de Mikhail Tal, Bob Fischer e tantos outros. E6, ataca o Peão, Cavalo Protege. Temos trocas e aqui D6. E as pretas param esse peão. Esse peão vai virar um alvo sim, na maioria das vezes. As pretas não tem futuro com o Bispo por aqui, então elas acabam jogando com o Fianqueto. E vai existir uma pressão também na coluna E. E, de alguma maneira, as pretas têm que tentar jogar um B5 em algum momento também. Vamos ver. E4, G6, F4, Bispo vem para a casa de G7, o Cavalo vem. Roque coloca o rei em segurança, Bispo E2, Torre E8. Tudo que a gente cantou a bola. É assim que se joga mesmo a Benoni. E as brancas, em algum momento, vão tentar forçar a mão aqui. Vamos ver. Dama C2 foi jogado, Bispo G4 pelo Fierro. Roque, Cavalo vem para o jogo, Cavalo de bem D7. Mikhail Tal costumava jogar Cavalo A6 aqui. Qual é o lance da Engine aqui? Cavalo A6. Esse é o lance da Engine com ideia de Cavalo C7 para reforçar as ideias de B5 aqui. A6, B5. Então, é o lance da Engine, mas o Fierro tem outras ideias aqui na posição. Segue com Cavalo BD7, A4. Torre vem para a coluna C. Bispo desenvolve aqui em E3. A6 controla um pouco mais a ala da dama. A5. E aqui C4. Esse lance também é muito jogado nas posições de Benoni. porque dá a casa de C5 para o Cavalo e ganha bastante pressão aqui no centro. A partida segue com Torre A4 e agora o Cavalo chega em C5. O Bispo liquida. Legal esse lance, né? Atacando a Torre e convidando aqui para um Torre por C4 que não foi jogado, né? E aqui, enfim, as pretas têm um ataque descoberto aqui bem interessante. Bem legal essa linha aqui. Por exemplo, se Cavalo toma, a Torre toma. E aqui, depois de... Torre toma, por exemplo, o Bispo, né? Está protegendo lá. Então, tem várias maneiras de jogar essa posição. Mas aqui a gente poderia falar que as pretas têm já um belo ataque, né? Eu acho que não dá para defender isso daqui, né? O máximo que você vai fazer talvez dê. Talvez dê aqui um Bispo F5. E se a Torre chegar para defender, faz o quê? Ah, está caindo aqui, né? É uma posição muito forte aqui, né? Que o Fier está construindo. Sensacional. Por isso, a partida seguiu com o Bispo toma. E agora a Torre toma. Bispo por peão foi jogado. O Bispo vem para D7. Torre atacada. Fica aqui em B4. Faz pressão na coluna B. Fier segue com Dama por A5. Torre atacada. A Dama faz a proteção. Notem que não dá para deixar o Bispo solto. Aqui o Cavalo está protegendo. Tudo bem. Tem alguma complicação tática. Mas aqui dá boa para as negras, né? Vamos dizer que joga assim, dessa maneira, né? E joga um E5 aqui, né? Na verdade, isso vai dar ruim, né? Depois de peão toma e peão toma. O Cavalo, sim, está atacado. Mas você pode seguir aqui com esse lance. Primeiro, salvando o Bispo. E aqui, depois salvando o Cavalo. E deu ruim aqui para as brancas, né? Por isso, cara, o cálculo do Fier é muito forte, né? Mas o Otávio vai sobrevivendo. Dama B3. B5 jogado pelo Fier. Pesa para cima do Bispo. O Bispo recua. E agora a Dama fica ameaçando aqui todo tipo de ataque descoberto. Cheque descoberto. Por isso, Torre D4. Segunda partida. O Cavalo vem para G4. Pressão nas casas escuras. Bispo ativo. Caraca, e agora, né? Está quase acabando. Aqui, E5 foi jogado. Faz o bloqueio. O Cavalo captura o peão. Temos mais trocas. A Torre está praticamente sem casa aqui, né? Já está complicada aqui a situação. A pressão é enorme. Se a Torre sair daí, abre uma avenida. Não tem mais jeito aqui. A partida ainda segue com o Cavalo E2. Mas depois de Torre de 100 e 8. Belo lance aqui de Alexandre Fier. O Otávio abandona aqui a parte. 25 lances. Abandonou porque não dá mais. Não é fácil encarar, né? Um grande mestre. E o Fier jogou muito bem essa Benone, né? Deu um exemplo de como é que se joga aqui a Benone. O Otávio, de fato, não conseguiu nenhum contra-jogo. Não conseguiu pressionar o peão de D6. Não conseguiu criar chances na ala do rei. Não conseguiu fazer, na verdade. Não conseguiu impor o seu jogo. O Fier acabou conhecendo em mais profundidade o que estava fazendo, né? E isso fez toda a diferença. Primeiro ponto, então, do Fier na primeira rodada. Agora ele vai jogar contra o Luiz Ernesto. Um jogador mais forte. 2.000 de rating. Luiz Ernesto Fonseca. E aqui o Fier tem as peças brancas. Temos uma abertura italiana. A variante Giacopiano. C3 foi jogado. Cavalo vem para F6. D4 foi para a variante ardida. O Fier, quem ainda não conhece, é um jogador caótico, tá? Ele gosta do caos. Ele se sente confortável no caos. Aqui o peão toma foi jogado. E5, lance do Daniel do Bob. D5, ataque o bispo. O bispo vem para B5. E agora o cavalo centraliza em E4. Peão toma. Recupera o peão. Bispo cheque. Aqui não é possível jogar cavalo C3? Na verdade, não. O Fier vai para o melhor lance. Fier é conhecedor. Aqui estudou. Está na teoria, né? O Fier jogou tudo ao toque. O adversário jogou bem rápido também. E agora o bispo D7. Temos aqui o bispo toma. Cavalo toma. Mais trocas. Todo mundo coloca o rei em segurança. Saiu bem o Fier. Saiu bem também o Luiz Ernesto. Cavalo desenvolve. Temos trocas. E o cavalo volta, né? A gente olha essa posição e fala Ô, estou indo bem aqui. Vou no mínimo empatar de negras aqui contra o Fier. Fier segue com dama B1. E agora coloca a pressão na coluna B. Tenta provocar um avancinho, né? Aqui já cria uma fraquezinha nas casas claras. O cavalo vem para G5 e já começa a ganhar iniciativa. G6 faz a proteção e já chega um F4. Aqui a gente sente a tendência que começa a dar ruim, né? Mas o computador fala que está tudo equilibrado. Eu não sei vocês, mas eu olho para essa posição e eu já acho que as pretas vão perder, né? Porque como é que para esse ataque que está chegando? F5 e tudo mais, né? Aí cavalo E7 foi jogado parando o F5. Mas a dama se direciona agora para a ala do rei. E aqui C5 foi jogado contra-atacando no centro. Torre de A vem para a coluna E. E agora existe a ameaça de E6. Temos C por D4 capturando aí o peão central. Peão retoma sem pressa de nada. Torre na coluna C. E o Fier tem aqui muitas possibilidades interessantes. E6 é bem legal e o computador fala que tem até um cavalo por F7 aqui. Esse aqui o Fier deixou passar, mas não é fácil encontrar cavalo por F7 aqui. Com a ideia de que se torre por F7 ou rei por F7, você tem um E6 aqui que é bastante incômodo, né? Então, enfim, apesar de não ser o tático mais difícil do mundo também. Enfim, não deve ser tão simples assim essa linha, né? Porque as pretas não são obrigadas a tomarem o cavalo. Mas, de qualquer maneira, as brancas conseguem um cavalo avançado aqui na sexta horizontal, né? Enfim, o Fier preferiu jogar aqui com H3. Temos torre em C4 e continua existindo o tático, mas o Fier preferiu atacar aqui com os peões. G4, dama vem para a casa de A4. Opa, e agora? Pressão no peão central. Interessante aqui. O Fier gosta dessas posições caóticas. Soltou um F5. Aqui é possível tomar o peão. De fato, é o melhor lance da posição. Mas, Luiz Ernesto preferiu jogar com dama C2. Ele está assustado com o ataque do Fier. Quem não estaria? Dama toma, torre toma. E agora F6 atacando o cavalo. Cavalo vem para C6. E6 vai criar um peão passado. Cavalo por D4. Peão toma em F7. E aqui praticamente joga o rei para H8. Vai ter que perder um pouco de material. Torre por F7. Mas aqui o Fier vai para o lance que exclama. Poderia tomar a torre. Já está bom demais. Mas o Fier vai para um lance muito melhor. Torre, cheque. Forçando a defesa. E agora F7 com cheque. Jogando o rei para a casa de G7. E agora a torre toma. E aqui se rei toma. Cavalo por H7. Cheque seguido de promoção. Por isso já está quase no fim. Cavalo, cheque. Foi jogado o rei H2. Cuidado aqui, hein? Cuidado. Rei H1 aqui. Bom, ainda dá para jogar. Repete um pouquinho. Mas alguma hora tem que jogar rei H2, né? Cavalo D4. Cheque rei vem para H1. E agora não tem mais cheque. Por isso, Luiz Ernesto, meus amigos. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais vitória. A segunda vitória do Fier. Cara, jogou rápido o Fier, né? Jogou muito rápido. Saiu bem na abertura. O Luiz Ernesto não soube, né? Se assustou ali com o F4, F5. Realmente é um ataque muito difícil de segurar, né? Então, é impressionante como sai da abertura já colocando problemas, né? Meus amigos. Wagner agora um pouco mais difícil, né? Sistema suíço. Vai ganhando, vai pegando. Você está com dois em dois, né? Dois pontos em duas partidas. Vai jogar contra quem? Está com dois em dois, né? E aqui o Wagner, Peixoto, Guimarães, Mestre Feed. Pesadíssimo. Vai jogar aqui de brancas contra o Fier. Vamos ver agora como é que é contra o Mestre Feed. Temos aqui mais uma abertura aqui de peão dama. Uma inglesa simétrica, né? Como é? Peão dama barra inglesa aqui com D5. Cavalo C3, G6 vai para o fianchetto. Peão toma, catiorro toma, bispo C4. E agora? Cavalo volta para B6. Bispo atacado volta para B3. Temos o desenvolvimento dos bispos. Rock foi jogado H3, controla um pouquinho a casa de G4. E aqui o Fier já vai atrás do bispo de casas claras. Bispo vem para C2 e o cavalo ganha uma bela casa aqui em C4. B3 incentivando o cavalo por bispo, que o Fier rapidamente o faz, porque agora criou umas fraquezas aqui em torno do rei. E segue com o bispo E6. Qual é essa ideia? Dá suporte talvez para a casa de D5? Vamos ver. Bispo D3 foi jogado. Torre veio para a coluna C. Opa! E agora a torre C1. Faz a proteção. Bispo H6. Oh, oh, oh! Dificuldades aqui. Fier vai ganhando a iniciativa. Dama D2 faz a proteção. Cavalo veio sim para D5. Cavalo toma, torre toma com cheque. Dama toma, bispo recupera a peça. Rock segue o jogo. E aqui o Fier então vai para essa sequência de bispo por cavalo. E depois de torre toma. Olha que bonitinho. Se você quiser dar pause aqui nessa posição e tentar encontrar o melhor lance, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do Fier. Dama por peão. O que é isso? Sacrificou a dama. Na verdade não é um sacrifício. É um ganho de peão puro mesmo. Porque depois de peão toma, bispo toma a dama. Rafa, por que ele não tomou de peão então? Não viu o tático? Pelo menos a torre continua protegendo a dama. É muito ruim jogar dessa forma. Está levando já um E5 aqui. Realmente isso daqui vai ficar muito, muito ruim. Seria até possível jogar dessa forma. Mas melhor mesmo ir para essa situação. Onde tem bispos de cores opostas. O Fier com um peão a mais. Quem sabe as brancas podem lutar por um empate. Por isso o bispo C4 foi jogado. O bispo vem para A3. B4 tenta fechar o bispo. É um lance que entrega um peão para ganhar uma torre na sétima. Vamos ver se isso vai funcionar. Bispo toma. A torre vem para B3. A5, A3. Bispo atacado vai para D6 pelo menos. Forçou A3. E o peão de A virou um alvo. Bem interessante. Agora depois de torre toma, bispo toma. Melhor aqui para o Fier. Dois peões a mais. Ainda assim, bispo de cores opostas. Cuidado. Às vezes pode empatar isso aqui. Vamos ver a técnica aqui do Fier. Pressiona o peão. O peão dispara. Bispo atacado. O rei vem para o jogo. Torre avança. Vamos ver a técnica aqui. Avança com a maioria de peões na ala do rei. Já passa o peão aqui para a casa de H4. Fecha a torre. Ataca o bispo. Coloca a torre na sétima. Coloca uma pressão aqui infinita. Já está difícil de defender. Tudo. E por isso nessa posição. Wagner Peixoto. Abandona aqui a partida 3. Partidas 3 vitórias. Incrível, né? Com que facilidade. O Fier mais uma vez. Uma característica dele. Ele joga rápido. Joga caótico. E não gasta muito tempo. Muitas vezes ele é até criticado por isso. Mas fazer o que? É o estilo do jogador, né? E por enquanto está dando certo. Agora Alexandre Fier vai encarar um candidato a mestre. O jogador Matias André Casalás. Vamos dar uma olhada. Fier abre aqui com C4. Abertura inglesa. Temos aqui então 3 pontos em 3. O Matias está indo bem aqui também no torneio. Está indo firme. Temos aqui agora E3, E5. Cavalo desenvolve. Torre vem para a coluna E. Roque E4. Avança o peão. H3 jogado pelo Fier. Controla um pouquinho G4. C6 foi jogado B3. Faz aquela resguarda aqui no peão de C4. Por enquanto o cavalo está defendido. H5. Temos o bispo em A3. Pressão no peão. Bispo vem para F5. Torre na coluna C. Traz mais uma proteção aqui para o cavalo. E agora o cavalo em A6 foi jogado. E B4. O Fier começa um ataque na ala da dama. Cavalo vem para C7. D5 ataca o centro. Dama vem para D7. Rei H2. Aquele lance malandro. Dama D7. E agora o Fier protegeu. Saiu bem aqui o Matias. Tem uma possibilidade agora de trocar aqui no centro. E de repente começar a atacar os peões com A5. Preferiu jogar aqui com o cavalo H7. Dando atividade para o bispo. No entanto o Fier agora ganha a possibilidade de melhorar suas peças. Cavalo D4 foi jogado. O peão toma cavalo por bispo. Se livrando desse poderoso bispo. Dama toma e cavalo recupera o peão. E aqui é possível trocas. Na verdade é bem possível ir para esse final. E talvez até equilibrado. Mas o Matias preferiu manter as peças no jogo. Jogou com o cavalo em E6. Alexandre Fier segue agora com dama em C2. Pressão no peão central. O cavalo de H vem para a casa de G5. Faz a proteção. Mas agora F4. Opa! Temos E por F3. Ampassan. Dama toma. Não tem peão. Toma com cheque nem nada. Por isso G por F5. Bispo por F3. Recupera o peão. Temos mais trocas. E o bispo vem para a casa de E5. Protegeu em D6. Colocou pressão aqui. Ameaçou no H4. Parece muito bom. Por isso o Fier segue com o lance H4. E agora a torre vem para a coluna C. Que luta, hein? Que luta! Fier segue com a torre por F5. Temos agora cavalo G7. Atacando a torre. Protegendo o peão. A torre volta. E aqui F5. Ganha espaço. Bispo vem para B2. Propõe trocas. Rei F7. Temos trocas. Bispo toma. A torre toma. E a torre vem para D2. Pressionar o peão de D6. Cavalo em E6. A4. O Fier vai avançando com seus peões. O Fier tem um peão a mais aqui. Pode fazer toda a diferença. Torre C6. O rei vem para o jogo. Torre E4. Os peões estão atacados. Torre F2. Vai para o contra-jogo. E não um lance passivo para defender o peão. Cavalo G7. E agora sim. Depois de fazer o cavalo recuar. O Fier protege o seu peão de C. Cavalo E8. Manobra o cavalo. Rei vem para a casa de F3. O cavalo chega em F6. Temos trocas. E aqui esse finalzinho com o peão é mais difícil. Aqui torre D1 foi jogado. Se quiser capturar esse peão. Vai ter confusão. Por isso A6 foi a escolha. Mas daria para... Uma possível continuação seria a torre por C4. E aqui a torre toma com cheque. Talvez depois volta para D4. Mas esse rei E5. Torre D4. Esse final deve ser ganho para as brancas se trocar. As pretas poderiam seguir dessa maneira. Ainda vão continuar com o peão a menos. Tentando sobreviver. Não poderia trocar de jeito nenhum. Porque esse final favoreceria aqui as brancas. As brancas vão promover primeiro. Muito bem. Por isso seguimos aqui com A6. E agora a torre D4 propõe trocas. O rei chega em E5. Torre de 100 em D2. Pressão em D6. Pressão em D5. Rei vem para E6. E agora temos torre toma. Peão toma. Rei toma. Cai em C4 com cheque. A torre cobre. Defendendo o exército. A torre vem para C1. E o rei passa para o outro lado. É muito difícil. Aqui talvez torre G1 seja bem resiliente. No entanto, torre F1. Cheque foi jogado. Acabou ajudando um pouquinho o Fear esse lance. E agora a torre F3 vai para cima dos peões. No entanto, o Fear vai para esse lance G4. Abrindo alas para o peão passado. E agora realmente fica difícil. Torre cheque. Traz a proteção para esse peão. Rei vem para D5. Agora a torre por G4. Cai o peão de E3. Três peões para cada um. Mas o Fear já tem um avançado aqui. E a torre vai dar suporte se precisar. Por isso, a torre é 8. Vai dar suporte por lá. H6. O rei chega aqui em H5. Torre dá suporte com o tempo sobre esse peão. Então, B5. Está jogando bem o Matias. Está oferecendo boa resistência. Afinal, é emocionante. Peão toma, peão toma. E aqui o Fear joga com torre C7. Corta o rei. Cara, que lance que exclama, né? Eu acho que é o único lance bom aqui das Bram. A barrinha fica louca. Eu acho que é o único lance bom, né? Deixa eu ver se tem algum outro. Eu acho que é o único. Acho que nem rei G6 não funciona aqui, né? Por conta de rei C4. Deve ser o único lance da posição. A barrinha fica muito louca, mas ela percebe que é o único. Lance brilhante aqui do Fear, né? Realmente, quando fizeram esse lance, ele... Putz, tudo que eu queria era aqui um contra-jogo. Não dá mais, né? Aí aqui, torre G8 foi jogado. No entanto, agora H7. Torre não faça dama agora. Não se precipite, né? Por isso, torre... Rei H6 foi jogado. Ótimo lance. Torre C8 também é possível. Rei H6. E agora, sem ameaça eu promover. Torre check. Rei G7. Torre check. É difícil ganhar isso daqui, porque a torre vai ficar dando check. Mas agora o Fear conseguiu cobrir, né? E depois de simplesmente aqui, torre G4 exclama. Opa! Belo lance aqui do Fear. Agora cortou o rei de novo, né? Não permitindo aqui. Esse é quatro. Que belo lance, né? Promover deve ganhar já. Mas esse aqui é o instrutivo, né? Que bela finalização. Matias abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Fear não deixou nenhum contra-jogo aqui pro Matias. Vai promover. O rei não consegue fazer nada, né? E aqui, rapidamente, o Fear vai trazer o rei dele e tudo mais. Partida magistral aqui do Fear. Quatro pontos. Quatro vitórias. Quatro rodadas. 100% de aproveitamento aqui de vitórias, Fear. Mas agora ele vai encarar um grande mestre. Everaldo Matsura. Aliás, o querido, né? O querido Everaldo Matsura. Que pessoa educada, né? Que pessoa encantadora que é o Everaldo Matsura. Quem conhece ele sabe do que eu tô falando, né? Eu tive a oportunidade de ter contato com ele algumas vezes. Pessoa muito, muito educada. Muito respeitosa, né? Um grande jogador. Everaldo Matsura. Não só ele, a família, né? São famílias. Tem outros jogadores também. Fred, né? Fred e Matsura, se não me engano. C4. Temos cavalo F6, cavalo C3, C5. Opa, abertura inglesa. Cavalo F3, cavalo C6, variante simétrica. Quatro cavalos. E3, G6, fianchetto. D4, ataca o centro. Peão toma, peão toma. Fier segue com D5. Ocupa o centro. Peão toma, cavalo toma. Dama B3. Matsura coloca pressão. Agora, na casa de D5, temos cavalo toma. E aqui, bispo C4. Opa, tem preparo aqui do Matsura, hein? O que ele andou preparando? Já foi para um sacrifício de peça romântico com ataque em F7. Será que o Fier sabe jogar contra isso? Sim, Alexandre Fier joga o toque. Cavalo D5 está preparado para essa linha. E agora, bispo por D5 e seguido de E6. Rafa, não entendi. Por que não jogar E6 direto, por exemplo, né? É possível. B por C3 vai seguir. No entanto, esse peão aqui continua com mobilidade. E quando você joga aqui o lance cavalo D5, você meio que desloca o bispo para frente do peão e dá uma atrapalhada, que ganha um tempo, né? Ganha um tempo fazendo o bispo se movimentar, né? Então, são detalhes aqui fundamentais. Bispo toma, seguiu com o peão toma. E agora a Roque foi jogada. Dama D5 tenta consertar a estrutura de peão. Bispo F4, pelo Matsura, prioriza o desenvolvimento. F6 dá possibilidade de saída do rei, talvez. Ou também suporte para G5. A partida seguiu com torre na coluna C. E agora G5. Bispo atacado sai. Bispo vem para E7. Cavalo vem para casa de D2. Rei vem para casa de F7. Dama vem para C4. Bispo D7, protege em C6. Cavalo manobra para casa de B3. Agora a torre vem para a coluna B, pesa no peão de B2. A torre protege. Torre B5. E aqui, cavalo C5. Um cavalo, quando chega aí, vai ficando muito perigoso. Por isso, o Fir captura esse cavalo. Temos peão toma. E agora mais trocas. Dama toma, a torre toma. E Alexandre Fir vai jogar esse final contra o Matsura, hein? São dois gigantes. Como é que vai ser isso aqui? E5 exclama. Que dá mobilidade para Bispo, para Rei, né? E ganha alguma... Restringe bem o adversário. B3 foi jogado. Protege o peão. Bispo E6. Torre atacada. Vai para casa de A4. A5 no limite. Protege. E aqui, F3. Jogado pelo Matsura. O Rei quer entrar no jogo. Bispo D5. Torre vem para a coluna C. Agora, Rei E6. Traz o Rei para o jogo. Bispo D2. Pesa para cima do peão. Que no momento está protegido múltiplas vezes. H5 melhora ali. O batalhão vai trazendo o batalhão. A maioria, o Fier, né? Uma maioria de 4 contra 3. Isso pode fazer toda a diferença. Uma maioria móvel, né? Essa maioria aqui, ela por enquanto está paralisada. Rei F2 foi jogado. Rei F5. H3. H4. Temos aqui o Rei em E3. Rei passa para G6. Dá a possibilidade do peão avançar. Continua fazendo contato aqui, defendendo o peão de G. B4 foi jogado. F5 dispara com o peão. Temos torre por A5. Torre toma, peão toma. Torre na sétima. Vai passar a torre por trás aqui do peão. Interessante. A3 foi jogado. F4 com cheque. Que emoção esse final, hein? Rei D3 foi jogado. O Fier segue agora com o lance. Torre B8. Caraca. Que final, meus amigos. Que final. Torre B8. Vamos ver qual que é a ideia do Fier. Eu acho que ele quer passar a torre aqui para a coluna D. Que ideia, hein? Que ideia difícil. É difícil de achar um lance aqui, né? Eu acho que é aqui que diferencia, né? Os homens dos garotos, né? Porque aqui a gente fica meio que sem saber o que jogar, né? Esse lance aqui seria o mais natural de todos, mas não progride, né? Bispo B4 faz uma fortaleza infinita e só perdeu tempo, né? E aqui, na verdade, as brancas já estão melhores. Porque... Nossa, e tá tão ganho assim. Cara, é um erro grosseiro, né? Jogar a torre A2, né? Incrível isso. Porque agora, de fato, a torre tá praticamente sem nenhuma casa, sem nenhuma atividade. Não, ó. Tá atacando aqui, né? Tá atacando aqui, mas qual que é a ideia? Se torre toma... Ah, é o peão passado, né? Imparável, né? Imparável. Ah, é por conta do peão passado imparável, meus amigos. Caraca, caraca. Por isso torre B8, né? E agora o peão também não pode se aventurar demais. É a partida emocionante. Bispo C3, ataca o peão. Torre vem pra D8, ameaçou o ataque descoberto, deixou esse peão aqui. Re2, único lance. E aqui, E4. O Firo tenta ativar a maioria de 4 contra 3. Peão toma, bispo toma. E agora, rei F2, encosta no peão pra defender. E o rei chega na casa de F5, A6 dispara o peão. Torre A8, torre D1. Cai o peão de A, torre chega em D6. Uh! Ameaçou, cheque mate. O lance é forçado, só tem um. Bom, é G4, é possível, mas bispo D5, melhor, dando essa casa de fuga pro rei. Caraca! Torre F6, cheque. Rei E4, só tem essa. Bispo vem pra B4, fez aqui essa fortaleza. E agora a questão é, será que o Firo vai conseguir converter essa maioria? Torre A8. Rei vem pra E2, torre E8. Rei F1, torre G8, ameaçou avançar. Bispo D2, pressiona fortemente o peão, tenta imobilizar o outro. Rei D3. Uh! Bispo atacado, rei E3, não tem mais bispo D2. Firo vai restringindo o Everaldo Matsura. Bispo vem pra casa de E1, mas agora bispo C4, cheque. Joga o rei pra G1 e ganha rei E2. Caraca! Que final magistral aqui do Fier. Bispo B4 foi jogado, mas agora bispo D5 preparando aqui pra sacrificar o peão e abrir linhas de ataque aqui infinitos. Rei H2, rei F1. Puxa vida, olha onde foi parar o rei do Fier, cara. E o próximo lance é inevitável. Rei pro G2, cheque mate. O mate do Ivanchuki. Não, Rafa, não pode? Não, tudo bem. Mas vamos ver como seguiu então. Torre D6 foi jogado. E agora depois de simplesmente torre E8, meus amigos. Sim! Everaldo Matsura. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais o matista próximo, né? Aqui o que você vai tentar fazer? Atacar esses peões. No entanto, torre E2. Ataques infinitos. Torre por G5, por exemplo. Bispo por G2 ameaça todo tipo de ataque descoberto. E aqui, já não tem mais o que fazer. Vou disparar peão passado. Mas simplesmente bispo em F3. O rei é forçado. O rei não tem casa. Tem que cobrir de torre aqui. Tá levando mate, né? Em poucos lances aqui. Meus amigos! Essa partida foi de lascar. Né? Uma partida de lascar, como diria Lasker. Cinco pontos em cinco rodadas. Que performance vem fazendo o Fier. E aqui a sexta partida. Alexandre Fier contra Stefan Moisei Vieira Lima. O jogador que tá fazendo aqui uma boa pontuação. Tabuleiro número um na sexta rodada, hein? Chique demais. Vamos lá. Fier aqui faz a abertura inglesa. Segue mais uma quatro cavalos da inglesa aqui. D3 foi jogado o bispo crava. Bispo de escrava, Roque E3. D6. E aqui o bispo E2 prepara pra rocar. Torre vem, Roque. Temos trocas. Bispo toma, bispo toma. E4 jogado aqui pelo Stefan. Vamos ver se o Fier tá preparado aqui. Cavalo D4. Temos peão toma. Dama toma. E agora eliminou os dois peões centrais, né? Antes o Fier tava com um par central. Agora só tem um central. Ficou igual isso aqui. E agora cavalo E5. Dama atacada. Peão atacado. A dama volta pra C2. E aqui C5. Cuidado, né? Com esses avanços. Mas aqui, claro, o Stefan fortíssimo jogador. Fortíssimo. Arrisca. Aqui ele arrisca. Ao preço de deixar esse peão atrasado. Ele tenta ganhar dinamismo na posição. Alexandre Fier segue com o cavalo B3. E agora B6. Vai preparar pra jogar um D5 em algum momento. As pretas querem jogar o D5 aqui. Fier não vai deixar. Jogou com E4 e entregou a casa de D4. Dama em E7 foi jogado. E agora o Fier segue com o torre na coluna E. Cavalo manobra pra G6. Que perigo. F3. Temos o bispo em D7. Torre em F2. A6. Cavalo manobra pra D2. Cavalo chega em F4. Cavalo F1 jogado pelo Fier. Precisão nos lances, né? E agora aqui o bispo tá defendido por todo mundo. Não se importou em perder o bispo mal. Aqui o Fier falou. Tu quer trocar o cavalo de F4 pelo meu bispo? E o Stefan falou. Mas de jeito nenhum. Esse aqui é o cavalo do Kasparov. Você não quer trocar ele de jeito nenhum por um bispo mal, né? Por isso B5 foi jogado. B3 bispo vem pra E6. Pressão no peão de C. Cavalo E3, H5. Cara, Stefan é ardido, hein? É ardido. Fier joga agora com o lance bispo em F1. Temos peão toma. Cavalo toma. Bispo toma, bispo toma. E aqui cavalo D7. Manobras de cavalos. Fier segue com o dama C1. Sai daí com este cachorro. Cavalo E6 foi jogado. F4 restringindo a mobilidade dos cachorros. A partida segue com o cavalo D4. E agora a dama vem pra D1. Pressão aqui, pressão lá. Seguimos com o cavalo B5. E agora a questão é, bispo atacado, será que par de bispos em posição aberta é melhor do que par de cavalos? É quase unânime que sim. Deve ter uma essência. O xadrez são bilhares. São infinitas possibilidades quase, né? Bilhões, né? Bilhares é o... Como é que chama o cara lá? O baianinho de Mauá, né? Tem bilhões de possibilidades, né? É muito mais do que isso. É quase infinitas. É mais do que átomos do universo. Ah, Rafa, não exagera. Número de Shannon. Procure por número de Shannon. Você vai se surpreender. Bispo B2 foi jogado. Cavalo vem pra F6. Torre de F em F1. D5. Fier captura. Passa esse peão pra cá. Dama D6. Pôs no bolso. Coletou madeira. Bispo E5 ataca a dama. Dama sai. Mas depois de simplesmente D6, meus amigos. Stefan. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, Stefan. Dá pra perceber que é um jogador bem ardido, né? Bem agressivo. Mas o Fier soube fazer a arte marcial aí que usa a agressividade do adversário, né? Pra atacar, né? Eu não faço força. Eu uso a força que você me ataca pra te derrubar. Não tem umas artes assim. Não sei nem se é verdade essas histórias. Mas o discurso é bonito. Eu não sei se na prática existe isso. Deve existir, né? Enfim. É mais ou menos o que o Fier fez aqui. Meus amigos, olha a performance de Alexandre Fier aqui no torneio. Vamos trazer aqui pra vocês verem. O Chess Results. Chess Results. Olha que chique. Vamos ver aqui, ó. Rankin ao final. Rankin no final aqui da sexta rodada. Alexandre Fier com 6 pontos e 6 na primeira colocação. Com 5 pontos temos Matheus Mendes Domingues Ribeiro que vai jogar agora contra o Fier na próxima rodada, hein? E o Alejandro Hoffman também está com 5 pontos. Júlia Nateral brilhando aqui com 4,5 e por aí vai, né? Com 4,5 a gente tem uma gama aqui de jogadores de mestres, né? Grande mestre, mestre nacional, candidato a mestre, mestre Fid, né? Todos os jogadores titulados aí com essa pontuação. Enfim. E vai por aí, por aí vai, né? Tem uma quantidade enorme de jogadores. Agora, olha a performance do Fier. Ele está fazendo quase 3 mil de performance de rating aqui. É impressionante, ó. 2.917 de performance de rating com 6 pontos em 6. Alexandre Fier. Inacreditável. Bom demais, né? Bom demais. Porque você fala assim, ah, Rafa, mas ele pegou uma média de adversário de rating menor e tal. Mas mesmo assim, né? O sistema elo é tão perfeito que ele dá essa performance pra gente ter uma noção. Quem poderia fazer, né? Mesmo considerando esses ratings de adversário, cara, a probabilidade de empate é muito grande. Ou de dar uma zique você perder também existe, né? Então, pra manter, teria que... Por isso existe essa performance, né? Não tenho discussão aqui. Ah, mas... Não, o número matemático, né? É 2.917. Não tem que falar assim, ah, mas o adversário... Não, não. É 2.917 a performance, né? Então, é muito forte. Meus amigos, é isso. A gente segue acompanhando aqui o Hill Chess Open. Tá de parabéns mais uma vez, equipe do Ed Rosas. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, meu querido. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!